O jogador, o cantor. É, agora é o cantor, o Roberto Carlos Braga. Apareceu de surpresa ontem, teve um salão de acessórios aqui em São Paulo, pra carro. Ele ligou o motor do calhambé que o Emerson Fittipaldi restaurou pra ele. Olha aí, que bonitão. Por que que agora ele tá indo? Não tem que contar canto. Ele ficou um tempo sem sair, né? Hã? Ele ficou um tempão sem sair. Não, mas agora ele tá vivendo a vida, ele tá mais light, né? Olha, e essa hora aí foi que ele recebeu de volta, olha o Emerson lá, o calhambé. Olha que orgulho, mostra aqui, vem ver. Olha ele limpando o carro com a camisa. Deixa eu ver. Limpando o carro com a camisa. Olha isso, vira pra lá. Isso que é gostar de carro, olha isso que é gostar do carro, hein? Com a camisa. Adoro. Azul que nem o carro. Foi o Emerson Fittipaldi que mandou dar um trato no carro dele? Foi, 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 foi. Esse carro... Eu acho que ele recebeu... Esse carro aqui, aquele do tema. Meu calhambé que bibi. Eu acho que ele... Quero buzinar meu calhambé que bibi bibi. Eu acho que ele recebeu pra ir nessa feira. Imagina! Tá escrito lá ainda, ó. Calhambé que do rei. Imagina! É que essa feira, essa feira é uma feira de acessórios. Esse calhambé que é o calhambé que dele mesmo, do calhambé que bibi, quero consertar meu calhambé que. O Emerson viu que ele queria consertar o calhambé que falou, vem cá, me empresta teu calhambé que Eu já trouxe pra cá, olha. É, beleza! Que coisa... E ele gosta de carro mesmo, né? E azul? E um carro azul desse... Não, ele tem um Cadillac vermelho. Esse daqui azul é igual o que entra no show. Ah, é? No show, só que o do show é de plástico. E esse é de verdade. E esse é de verdade. Ah, que bom! Parabéns! Gente! Estamos causando lá fora, hein? Quem tá causando lá fora? Meu querido...